Olá amigos, eu sou o Márcio Guerra, bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Tudo bem com vocês? Com o Vico tá tudo bem. Vamos seguir aqui com o Shadow Brasil Gospel, já fizemos Keller Silva, Aline Barros na voz de Beatriz Guimarães e Gabriela Rocha na voz da Vitória Lima. E quem é que vem agora? Liz Avancini. O que é que você canta, linda? Hoje eu vou cantar Ninguém Vai Me Deter, da Fernanda Brum. Música maestra. Já para aí. Eu não sei se é música original, é assim. Mas, cara, gostei pra caramba do arranjo. Olha, eu acho a Liz Avancini uma cantora tão segura que eu já dei a estrela pra ela com toda a segurança. Já sei que vai ser bom. Não me decepcione, hein? Música maestra. Música maestra. Música maestra. Música maestra. Grollin é o tacacá. É um tacacá ungido com boca quiussa e melisma no final. Boca quiussa é boca fechada e italiano. Esse som que sai pelo nariz. Música maestra. Grollin é esse tacacá, que eu não sei fazer direito. Ela sabe. E melisma no final. Música maestra. Música maestra. Música maestra. Música maestra. Se tens a salvação, cante aleluia. Se tens a salvação, dê glória a Deus. Se tua vida está em Cristo, o mal não pode te tocar. A alegria do Senhor, é o que me faz glorificar. Ó, você já pode ver pela empolgação dos jurados. Eu tô achando que vai dar bom. Bom, ela já tem 10 pontos da minha estrela aqui. Música maestra. Você também, então não pare de louvar. Se tens a salvação, cante aleluia. Caraca. Se tens a salvação, dê glória a Deus. Se tua vida está em Cristo, o mal não pode te tocar. A alegria do Senhor, é o que me faz glorificar. Eu sou de Deus, você também. Então não pare de louvar ninguém. Nossa, cara, até agora não tem nada pra falar. A única coisa que eu posso dizer aqui é que dia 8 de julho, às 9 da manhã, a gente vai abrir a nova turma do Método MGC, o Método Márcio Guerra de Canto, com um mega descontão, muitos bônus, muitas novidades pra você. Mas pra isso você precisa entrar no nosso grupo VIP do WhatsApp. O link tá aqui embaixo na descrição e é por lá que você vai receber todas as informações. Não perca essa oportunidade. Seguiu. Então não pare de louvar ninguém. Ninguém jamais vai perder. Ó, 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 estourou o cano. Vai. Ó, ó. Glissando. Mais uma coisa aqui, ó. Glissando. Para, aqui tem duas coisas pra falar. Primeiro, né, como ela interage com as convenções do arranjo. Ela entra no ritmo certinho. Logo em seguida, a música pede pra ela fazer uma nota longa no final e é exatamente o que ela faz. A música tá levando pra isso. Tá pedindo pra fazer essa nota longa no final. Sabe quando o jogador vem driblando, aí passa a bola, aí entrega pro outro. Você tá sentindo que o gol tá chegando, entrou na área. Atenção, olha o gol. Então, essa é a ideia. Às vezes o arranjo da música e a melodia da voz, elas tão dizendo o caminho pra onde você tá indo que vai chegar numa nota longa no final, que é exatamente o que ela faz aqui. Olha o ritmo dela. E eu tô falando isso para fins didáticos, pra vocês entenderem que, às vezes, a música, o arranjo, pede pra você fazer certas coisas. E a gente fica na expectativa de ouvir essas coisas. E é exatamente o que ela tá fazendo aqui. Se tem da salvação, cante-se, aleluia. Se tem da salvação, declara a Deus. Caraca, que isso? Que isso? Vou até me antecipar. Eu acho que, bom, pelo menos até agora, né? Até essa parte. Se não acontecer nada de errado, se ela não derrapar numa curva aqui, ela vai fazer uma apresentação cravada. Imagina a volta perfeita na Fórmula 1. Sem derrapar, entrando certinho, freando na hora certa, acelerando na hora certa, fazendo a curva perfeita, na tangente, tudo certo. Se ela não cometer nenhum deslize aqui, na virada, na curva, é pole position. De novo? Não tem muita coisa. Não tem muita coisa. Eu também vou fazer um novo deslize aqui. E eu não sei. Cara, todo mundo... Peraí, volta a volta. Todo mundo dança. É muito bom. Eu já falei várias coisas da qualidade das apresentações da Liz Ela é muito segura Isso passa pra gente Essa segurança Ela canta com muita propriedade Existem várias coisas na apresentação dela Que a gente pode acentuar Separar técnicas diferentes Colocações diferentes O desenho que ela faz A arte acontecendo Ela está desenhando a música E a arte acontecendo E nesse vídeo em especial Nessa apresentação em especial Eu quero chamar a atenção pro ritmo Ela é muito boa de ritmo também Ela interage com as palavras Junto com a marcação Junto com o arranjo da música Junto com as convenções Minhas vozes Ninguém Aqui, ó Ninguém pode falar do meu pé Ninguém pode falar do meu pé Ninguém jamais vai me deter Bruno, rapaz do céu Olha, vou falar o seguinte, Liz Semana passada você estava aqui com o visual rock'n'roll Tal, tal, tal Vem a música Eu vi hoje você mais comportada Eu falei assim, cara Será que ela vai cantar uma baladinha? Cara, começou a música Eu olhei pro Carlos e pro Lucas aqui Meu Deus do céu Você tem o amplificador valvulado dos anos 70 aí dentro de você Muito bom Cara, assim, é exagero meu dizer que foi uma das melhores apresentações do ano Ou talvez dos últimos anos do Shadow Brasil Da edição Shadow Brasil Gospel tá lá em cima, cara Se ela conseguir crescer mais ainda do que ela já cresceu Eu não sei onde ela vai parar, não Eu não consigo dar uma nota menor que 10 pra ela Não tem como E essa é a minha opinião E é claro que eu quero saber a sua Deixa aqui embaixo seu comentário E também a sua sugestão para os próximos vídeos E se não for pedir muito Deixa aquele like para fortalecer a nossa corrente Divulgue nas suas redes sociais E espalhe a nossa semente Eu sou o Marcio Guerra Vou ficando por aqui Até a próxima Um forte abraço Fui!